Eu estava comentando esse jogo, meu amigo. Meus pêsames. Olha só, piadas à parte, né? Foi um jogo em que não quer dizer que não tenha tido emoção, né? O Fábio, um dos responsáveis por esse 0x0. Não, teve emoção. Eu entendo o que você quer dizer, porque a qualidade dos dois nesse momento é muito questionável. A gente viu duas equipes expondo suas fragilidades à vontade dentro de campo. Assim, o 0x0 se explica mais... Acho que essa frase é ótima, é isso. É, se explica mais, assim, pela falta de qualidade dos dois times. Porque ninguém jogou bem ontem, só que isso vai pelo equilíbrio dando emoção à partida. O Fluminense fez um primeiro tempo aceitável. Era de se imaginar que ele controlasse a partida, tivesse mais a bola. Teve. O Paulo Henrique Ganso, depois desse chute, ele se machuca. Isso que eu ia falar, saiu machucado. Lombar, problema na lombar. Então, o Renato Augusto entrou. Preocupa bastante. É, e não que tenha sido uma relação de causa e efeito, pelo contrário. Acho até que o Fluminense continuaria jogando desse jeito e foi assim até o final do primeiro tempo. Mas esse volume não significa a bola na rede. Aí o tempo vai passando. Criciúma volta para o segundo tempo, disposto a não aceitar aquela pressão e começa a ter meios de fuga, começa a marcar um pouco mais à frente. Percebe que, tomando pressão daquele jeito, daqui a pouco a bola ia acabar entrando e, de alguma forma, quase entra, olha só essa jogada aí. Esse lance aí me deu um nervoso. Não, o Fábio fez milagre, porque ele não só faz a defesa, ele fecha o ângulo depois da batida do Viseu, naquele rebote ali, faz toda a diferença. O Fluminense dá uma apertadinha em alguns lances pelo lado, mas foram 42, 43 cruzamentos e muitos deles com improvável possibilidade de finalização, porque a zaga do Cristiúma é alta. Teve êxito do Marquinhos ali no final, mas, cara, muito pouco. Foi um jogo bem pobre, a altura do desespero dos dois. O Fluminense tem 30 gols em 35 jogos no Campeonato Brasileiro. Terceiro pior ataque. Isso explica também a campanha. Ficou bem estampado ontem a dificuldade, né? É impressionante. O Lino falou da questão do volume, mas é um volume sem criação de chances, né? É uma coisa assim que o Fluminense, ele sofre demais para levar perigo ao gol adversário. Ele ronda a área adversária, mas ele muitas vezes não demonstra saber como entrar. Ele não tem hoje um centroavante que gere essa presença na área. O Cauã é um excelente jogador, vai ser um ótimo atacante, mas ele não é exatamente esse nove de lutar entre os zagueiros e gerar presença na área o tempo todo, finalizar. Ontem teve duas bolas que passaram assim, ó, na frente, que se ele estivesse um pouquinho mais nem posicionado, ele faria o gol. Engraçado que o Fluminense, ele teve uma sequência de vitórias que colocou o clube, né? O time numa situação bem mais confortável na tabela. Aí, nos últimos cinco jogos, o Fluminense de 15 pontos, 15, conquistou só dois. E isso explica agora por que o time está onde está. Na matemática do Fluminense, eu entendo que ontem a matemática botava três pontos na tabela de classificação. O empate com o Fortaleza, o Fortaleza lamentou mais que o Fluminense. Concordo. Porque o Fortaleza está no andar de cima, com aspirações muito mais ambiciosas e ter empatado com o Fluminense. Ah, mas foi no Maracanã, mas é o Fortaleza. O Fortaleza hoje joga de igual para igual a qualquer lugar. E o Fluminense até comemorou, certamente, esse empate, dizendo, pô, tem um ponto aqui. Por que que tem a matemática tricolor? Um ponto. Aí tem Criciúma no Maracanã, Furacão na Arena da Baixada. Aí tem o Cuiabá no Maracanã e encerra contra o Palmeiras. Ontem, se vem mais três pontos, o Fluminense já dava uma subida melhor na tabela. Aí tem o jogo com o Furacão, aí você tem o Cuiabá em casa. Mas agora ele ainda tem nove pontos a serem disputados. Ele está com 39, certo? Ele tem que fazer quatro pontos. O Mano fez exatamente essa projeção. Vamos ouvir ele, PC. Encerramos a rodada como não queríamos, que queríamos vencer. Mas encerramos ainda fora dos últimos quatro. Vamos pensar em pontuar no próximo jogo também. Vamos trabalhar para vencer, porque os adversários estão tendo dificuldade contra todo mundo. O Juventude teve dificuldade contra o Cuiabá, fez o gol na última bola em Caxias do Sul. Então está valendo muito, a pressão está grande. Os times estão bem organizados e cedendo pouco nesse momento da competição. E nós temos que ter a cabeça no lugar, fazer melhor, pequenos detalhes, pequenas escolhas finais para voltar a vencer. Estamos a cinco rodadas sem vencer e isso custa muito caro nessa hora. Custa caro, custa pontos. Jogos que restam, então, né? O Fluminense pega o Atlético Paranaense, pega o Cuiabá e pega o Palmeiras. Aí a gente está vendo a sequência de todo mundo, né? De todos os clubes que estão ameaçados de cair, incluindo o Fluminense, que tem essa sequência que eu já falei aí. O Fluminense está com 39 pontos. Criciúma 38, pega Corinthians, pega Flamengo, pega Bragantino, que também está brigando para não cair. Pega Cruzeiro, pega Atlético Paranaense, pega Criciúma. Então você vê que tem vários duelos ali da parte de baixo, né? Eles se pegam entre eles ali. Furacão e Fluminense, Criciúma e... Hoje tem Cruzeiro e Grêmio, só para... É, Criciúma e Bragantino. Furacão e Bragantino. Furacão e Bragantino. É uma situação bem aflitiva, especialmente se nós lembrarmos que até sábado, sete da noite, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Você não pode imaginar que o campeão da Libertadores, num ano, vai passar o outro ano no andar de baixo permanentemente da tabela de classificação do campeonato, com o terceiro pior ataque. Quando o Mano Menezes assumiu, o Fluminense tinha seis pontos no campeonato, se não me engano, em 14 rodadas disputadas. Por aí. Eu não lembro exatamente se era isso, mas era algo próximo disso. Ah, mas poxa, é o atual campeão da Libertadores e da Supercopa. E vai disputar o Supermundial ano que vem. E vai disputar o Mundial ano que vem. Olha que situação. O Mano, o trabalho de recuperação que o Mano está fazendo no Fluminense é muito bom, mas a situação era tão ruim, que mesmo com o trabalho que você pode dizer, poxa, o trabalho do Mano, provavelmente se o Fluminense for rebaixado, ninguém vai dizer que ele fez um bom trabalho, porque foi rebaixado. Mas o trabalho de recuperação dele, de resgate dessa equipe, para entrar na competição e ficar ali, foi um trabalho que até agora deu todas as respostas. Ontem foi um jogo que faltou muita inspiração ao Fluminense. A melhor oportunidade foi a do Criciúma. Tava o Lino, o Felipe Bastos com a narração do Guga. O Criciúma teve a melhor oportunidade do jogo. Porque a do Marquinhos e a finalização do Renato Augusto, era na sãs. A melhor oportunidade foi a do Criciúma. Sabe o que eu acho só com relação ao tempo do Mano no Fluminense? É que ele, de fato, ele identificou bem os problemas iniciais. Ele conseguiu tirar o Fluminense daquele atoleiro. Era um time com a moral muito baixa. Era um time muito exposto defensivamente. Era um time que não via aquela ideia do Diniz se desenvolver ofensivamente. Mas eu acho que, para esse período, para esse momento, dava para ter um jogo ofensivo um pouquinho mais elaborado. A gente sabe que não é o histórico do Mano Menezes como treinador, né? A gente sabe disso. Mas a gente dava para ser um time que encontrasse mais as soluções e sofresse menos para criar. Acho que, às vezes, tem volume e não cria tanto. Vamos falar de outro jogo que aconteceu ontem também?